Meu Deus relo, traço e traço de panela Cernambuco Olha meu amigo, e é da gente para o Brasil inteiro E para o Brasil também, hein? Pessoal, você já ouviu falar em raspa raspa Não ouviu falar Quem é antigo sabe o que eu estou falando Olha aí, é o rapa rapa De seu Antônio aqui, gente Olha, seu Antônio aqui Eu não só ouvi falar como eu já provei Gostei e voltei No mesmo canto, olha Rapaz, aqui o carro é testado Tem o melhor raspa raspa da feira E o melhor cachorro quente Vocês vão ver Vai provar o cachorro quente e o raspa raspa Quem vai gostar mais é eu, rapaz É um lanche tão sonhado, né? Tão apreciado E o lanche é bom mesmo? É primeiro de jarar Olha Bota aí para nós É para aí Dois cachorros quentes Pessoal, estamos diretamente da feira de panelas Pernambuco Nesse dia de sábado Manhã Pegada E comendo Se deliciando Aproveitando o bom da feira Reclamar de que, rapaz? Se tem só o que agradecer Meu, tem gente que nem tem um negócio desse Se nós está se reclamando A gente tem que agradecer Olha, pai Olha o cachorro quente, gente Cachorro quente Falado aqui, ó Tem a botadinha, rapaz Vai dar bem, ó Isso aqui é um ketchup maionese Mais saboroso Ketchup maionese Chega desse redondo, viu? Chega desse Que coisa boa, gente Depois que nós gravamos uma feira Aqui, aquela paradazinha Obrigatória Obrigatória, né, Samuel? Aí o senhor vai dar o raspa raspa para nós Vamos voltar E aqui é assim, pessoal Cachorquinho Olha aqui, ó Pega, bota Bota salsicha Bota salsichinha Olha Olha a carne moída Mas já está, está bom, viu, só Que coisa boa, né? É de se lamber os dedos O que é bom é o preço, gente O preço é que é bom E o seu Antônio Seu Antônio, não é isso? Né, seu Antônio? É, meu nome é Antônio, é do gelo Lembrando que é uma tradição antiga, né? É antiga Já vem Isso aqui é do começo do geral do dia É, do começo do mundo Isso aqui vem da geração do meu pai Geração Meu pai vendeu 47 anos isso aqui 47 anos E o senhor segurando Aí que vendeu mais, né? Não entregou para mim Aí o senhor continuou a tradição Graças a Deus Agradeço a Deus, né, meu pai A gente até Porque foi O teu avião para ficar vendendo Mas por diante, né Com os filhos que vão trabalhar Até quando eu quiser também É, olha E eu vou comer E o seu meu está aqui, ó Eu estou aqui Doidinho para comer E vou esperar raspa raspa Bota e dá de Na grande ou não? Faz show, bicho Dá três Dá três, olha Logo grande, né? E dá de pouco Isso aqui é antigo demais, ó E agora, aí tem quais os sabores? Agora tem de frio, maracujá e goiaba Maracujá, goiaba e coco, ó Você quer de coco? Mas tem coco, é isso aí? Eu quero de coco, ó E é no caneco, ó Bem rústico Esse aqui, rapaz É mais que o povo gosta, viu? E ainda tem um chorinho no final, né? Pô, já tinha É amusado Eu nem acabei Já estou pedindo chorinho Oia, pai Já vou mandar um abraço, pai Mandar um abraço para o meu amigo André de Caldecano Quando eu vejo o lanche Quando eu vou provar o lanche Eu lembro logo dele Quando eu vejo a bebida Eu lembro logo do Caldecano Você que estiver passando na PS 120 No quilômetro de trigo Vai lá em André de Caldecano E vai provar o melhor lanche do Agreste Não dizendo que o senhor está ruim, né, pai? Mas lá é testado também, viu? Lá tem o melhor Caldecano E o melhor lanche E a melhor recepção do Brasil Olha Rapaz Bem doci, viu? Eu vou deixar ela aqui E vou provar o cachorro quinto Olha Acaba pulando os outros É bom demais Interessante que ali, pessoal Do outro lado ali Tem um pastelzinho de feira Tem um churro Tem uma coxinha Também é bom, né, pai? Essa feira é realizada todos os sábados A partir das 6 horas O senhor já está aqui Umas 6 horas Eu vou chegar aqui 5 horas da manhã Olha Vem-se embora Pegar tudo quentinho Tudo fresquinho Com as 5 horas Justo Honestamente O cara vai chegar longe Vou dar um giro aqui Vou dar um giro aqui pro pessoal Conhecer Essa feira, gente A gente já gravou aqui Tá certo? Isso aqui é o finalzinho É praticamente os bastidores Do Xavier Quando termina aqui De gravar a feira aqui Tá certo? Panelas Panelas Pernambuco Região Nordeste Brasileiro Essa é mais uma cultura Mais uma tradição aqui Do nosso Nordeste Pra você Na sua telinha Mostrando aqui Os lanches Nordestinos Nas feiras de rua E dessa vez O cachorro quente O tão famoso Cachorro quente Aqui da nossa região Como também O raspa-raspa Que é uma tradição Muito antiga também Aqui vem de geração Em geração Muito Top 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 de linha Enquanto o pai falava Com vocês Eu estava aqui Me lambuzete todinho Estou enchendo o bucho Olha Olha aqui, gente Olha que maravilha Ele já está oferecendo Outro a nós Que coisa boa Tá de quanto Um copão desse? Três reais Três reais E o cachorro quente? Quatro Fiz três É quatro reais Mas fez três O chorinho Nós nem pedimos o chorinho Coisa boa Mas tem como O caba não se lambuzar Todo e não É gostoso demais, gente Eu confesso a vocês A feira tem que ser assim Tem tradição, né? Venha pra cá Tem a alegria De um caba desse Completa mais ainda Obrigado Venha pra cá, pessoal E eu convido vocês Eu recomendo aqui A barraca de São Antônio O raspa-racha Muito bacana demais Muito obrigado, São Antônio Por permitir registrar aqui Essa cultura Essa tradição antiga Que veio do seu pai Parabéns, viu? Não é só nenhum prazer Pegar aqui Minha mulher Pra fazer esse Entrevista comigo, né? Fico feliz, né? Que Deus te abençoe Você, seu filho Desejo tudo Que me abençoe, viu? Então, isso aqui Vem da raiz Do meu pai Há cinquenta anos atrás, viu? Ele pediu pra eu ficar bem dentro E eu fiquei Graças a Deus Deus já levou ele Morando com o Senhor Com Jesus Mas eu tô muito feliz Porque eu tô substituindo A profissão dele, viu? Eu tô muito feliz Graças a Deus Que maravilha E tem tudo a ver, né? Aqui, nosso trabalho Xavier e Samuel Pai e filho E o Senhor prezando Guardando A tradição que o seu pai deixou O que o Senhor O que o Senhor O Senhor Tá Fazendo O que o pai do Senhor Me ensinou Me ensinou O que o Senhor Foi essa aí Quando eu era mãe novo Trabalhando lá em Chá Da agricultura, né? Trabalhando feijão Milho Enfim Todos os assicimentos Que eu cheguei pra falar, né? Era Aí colhia O rapaz A cidade não é vendia Quando eu era mais jovem E depois que eu casei Dizendo Antônio Vem vender esse negocinho pra tu Eu tô Trocado e tranquilo Tô melhor pra você, rapaz Eu tô velho Eu não aguento mais enfrentar Aí eu fiquei Eu tava com Trinta e dois anos Mais ou menos Eu tô na base Agora Trinta e dois Fins Eu vou até o negócio Já também Vender igual ele E vai passar pro filho também Eu tenho filho Eu tenho dois Vamos ver E isso é Realmente viver O que o provérbio diz Ensina Extrui o teu filho No caminho que deve andar Pra quando ele crescer Não se desviar dele Então o pai do senhor Ensinou o senhor Essa cultura Essa tradição E o senhor Continuou Andando no mesmo caminho Foi a palavra do meu pai Que pediu pra mim Essa palavra que ele Passou pra mim Eu vou guardar para sempre Honrada De coração De coração E na minha profissão E na minha profissão Agora é o meu ponto Cada dia Papai Deus pode reivindicar Porque eu se faz E assim Com esse seu jeito Essa tradição Ele não morreu Ele continua vivo No coração Do senhor Do filho Não é isso que eu tento Passar sempre Pra seu irmão Não é seu irmão Ele tá feliz Ele tá feliz Tá feliz Tá verdade Deus possa pra ele Essa origem Que ele disse pra mim Esse trabalho Que Deus deixou pra mim Em nome de meu pai Muito obrigado Viu Obrigado de novo E como diz lá em Efésios Honra o teu pai E a tua mãe Porque esse é o primeiro Mandamento Com promesso Pra que se prolongue O seu dia Pra que tenha Uma vida longa Tem que honrar o pai Então ele honrou o pai Honra suas possíveis Seus responsáveis E aqui está Com longos dias Mas pai Eu já tô acabando E isso é uma prova O senhor tem quantos anos? Eu tenho 55 Tem 55 anos Olha aí Tem 55 anos Se ele não tivesse honrado O pai nem a mãe Estava aqui? Não estava Não estava Não estava mais aqui Porque isso aqui Pra nós aqui É uma festa É um divertimento A gente fazia aqui um lanche O povo chega e agradece aqui Eu sou muito feliz Com a reguinha cheia Agradecendo a mim E eu fico mais feliz ainda Chega aqui Com as duas 3 realzinhas 5 realzinhas 8 realzinhas 5 ou 10 Sai feliz O senhor fica feliz Ganha o seu trocadinho E Sai com o bucho cheio Feliz da vida E eu já tô acabando Samuel Quem quiser se inscrever No nosso canal Se inscreve Pra acompanhar mais vídeos Como esse Degustando as maravilhas As delícias Aqui do Nordeste Nas feiras de livre Mais conhecidas em outros lugares Como feira de rua E se quiser ajudar a gente No primeiro comentário Fica fixado Vai ter a forma E também se quiser ser Membro do canal da gente A gente agradece Isso Para que esse trabalho Continue Quer ganhar salve Quer ter seu comentário Destacado Seja membro Boa Beleza pessoal Foi mais um vídeo aqui Enchendo o bucho Com o Samuel Na feira de rua De Panelas Pernambuco Nesse dia Dezenove De fevereiro De dois mil E vinte e dois Tamo junto E agora Eu vou Encher meu bucho Samuel enchei o bucho Agora é minha vez Né gente Ah Não posso ficar Por fora não Tchau